Olá pessoal, abençoado dia a todos, então novamente aqui mostrando, hoje já não está mais tão lindo quanto todas que eu já mostrei, já deu flores diversas aqui, tem a vermelha só vermelha, tem a vermelha ou alaranjada com branco, tem essa mais clarinha que tem uns tonzinhos de vermelho, mas ela é mais branca, então agora o que eu quero mostrar novamente é como se forma aquelas, aqueles bulbuzinhos né, dos quais eu tiro as sementes para fazer a minha produção aumentar, então no término dessa flor, dá para ver aqui ó, já vai ficando mais grossinho, então é isso daqui que aumenta formando essas sementes ó, a flor seca fica aqui na ponta e aqui acontece a formação dessas sementes, que logo quando está boa ela começa a se rachar, se partir eu tiro as sementes dali pessoal, é aqui que está a semente ó aqui